Foi num telefonema anônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava Sendo traído Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte O calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Senti o amor estremecer Entrando num carro importado De vidro por meio Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando eu fiz o amor contigo A noite inteira Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Muita gente Muita gente Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Que eu fui atrás Fui em busca da verdade De um segredo Sentindo um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu fui atrás Na hora em que eu te vi entrando Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Na hora em que eu fui atrás Em busca da verdade Em busca da verdade De um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Um carro importado De vidro por meio Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E aí, e aí? E quando eu fiz a volta Eu te tratei naturalmente Demoradamente Foi a canção da despedida Foi, foi de verdade Foi diferente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Da gente Da gente Foi a última noite de amor E aí, e aí? Foi a última noite de amor